Pela manhã, nós conseguimos então abrir os oito frigoríficos que já tinham sido abertos um dia e com o embargo da carne em 2012, fecharam para a China esses frigoríficos. E nós continuamos vendendo apenas frango e suínos. Nós temos hoje 29 plantas de frangos e temos sete plantas de suínos. Isso continuou vendendo normalmente. E o que estávamos aguardando? Nós tínhamos essas oito plantas fechadas que foram abertas hoje. Nós temos nove que nós tínhamos a expectativa de abrir o mais rápido possível. Eles já nos prometeram que na primeira semana, segunda semana de junho, eles já vão vir que o primeiro-ministro deu a determinação que a QSIC e o Ministério da Agricultura, que até não é uma coisa usual, são dois ministérios bem separados a sua atuação, determinou que o Ministério da Agricultura e a QSIC, o Ministério da Quarentena da China, viessem no mês de junho para liberar essas outras nove empresas de bovinos, nove frigoríficos de bovinos. Mas tem mais. Nós temos nove plantas que já foram fiscalizadas e que só estamos aguardando a autorização documental, que são, das nove, são oito de, desculpa, sete de aves e duas de suínos. Então, nós incluímos nessa demanda que ou na minha ida em junho, no final do mês, ou na vinda deles, que eles já pudessem noticiar estas nove plantas que já foram vistoriadas. Então, eles vão via vistoriar mais nove de bovinos e nos dar o documento para exportar o restante. Agora, nós pedimos tudo em junho, ou na minha ida ou na vinda deles em junho. Essas oito plantas já anunciadas hoje, qual é a previsão de que elas realmente comecem a exportação delas? Nós praticamente não temos mais o que fazer. Os últimos documentos que foram solicitados, nós, porque os dois secretários nacionais de defesa e internacional, estiveram lá semana passada para acompanhar como estavam as coisas e a respeito de documentação, que sempre surge no meio do caminho, mais alguns documentos como exigência. E como eles vieram de lá com tudo, nós já arrumamos e aprontamos nessa semana os documentos que faltavam e já entregamos hoje de manhã para o ministro da AXIC com todas as normas, tudo já traduzido para o inglês, para o mandarim, em CD e impresso. Então, eles ficaram um pouco impactados, porque imaginaram que a gente ia demorar um pouco mais para responder os questionários. Então, não temos nenhum empecível. Vai depender das empresas. Vai depender das empresas agora começar a vender. Amanhã, por exemplo. Então, ministra, fazendo a conta de bovinos, são oito agora e nós com previsão em junho. Se nós somarmos cada uma delas, nós podemos colocar entre 18 a 20 milhões de dólares ano as suas exportações. Então, é algo muito significativo para o Brasil, muito importante para nós, porque nós estávamos vendendo, através de Hong Kong, já boa parte da nossa carne. Mas nós queríamos que a China fosse aberta para nós. Isso era um ponto importante e bastante significativo para o Brasil, nós termos concretizado um mercado tão importante quanto esse. Pois é, hoje ocupa a China, na época que ainda se exportava, em 2012, a posição da China era de décima na colocação dos maiores compradores da carne brasileira. Naquela época, não está entre os primeiros, como Rússia, Venezuela e outros países de carne bovina. Mas qual é a perspectiva que a China aponta? A perspectiva foi extraordinária, porque os chineses são reconhecidos como muito duros nas suas negociações. Mas eles estão vislumbrando com muita sabedoria a possibilidade de investimentos no país em termos de ferrovia, de estradas, não só com o governo federal, mas com o governo dos estados, através do seu banco no Rio de Janeiro. E mesmo parcerias de parques industriais, como foi colocado aqui hoje, para mim, agora à tarde, com o ministro da Agricultura, o interesse de investimentos também no processamento de alimentos aqui no Brasil. Ele usou a expressão, parques industriais. Mas o mais interessante de tudo isso é que nós vamos fazer uma cooperação para uma informação online, numa plataforma que nós já temos, que é a PGA. Então, quando eles entenderem e compreenderem a PGA, e foi uma solicitação deles essa cooperação para que as informações estivessem todas postadas em plataforma, nós já temos a nossa pronta, com todo o rebanho bovino, suíno e de aves, totalmente controlado, praticamente 100%. Estamos agora iniciando com peixes, iniciamos no início do ano, e no segundo semestre a nossa ideia é colocar toda a área vegetal dentro dessa plataforma. Uma empresa já está sendo acionada através do ICA, do Instituto Interamericano de Cooperação. Então, nós teremos, continuaremos a ter a maior plataforma do mundo, não só em bovinos, não só na área animal, mas também na área vegetal. E aí, ao fim, a resposta definitiva. O que vem depois disso? Prelisting. Nós queremos a confiança da China, como nós estamos depositando a eles a compra de pescados e tripas, num prelisting de 162 empresas. Então, o que nós reivindicamos é que nós temos mais 90 e tantas empresas na fila, fora este grupo que eu acabei de dizer, e que nós queremos também um prelisting para aprovação automática. Depois de conhecer as nossas plantas, depois de conhecer o nosso sistema de defesa, qual é o motivo também de não adotar o prelisting? Nós já estamos com o prelisting com a Rússia, que é a adoção imediata, mediante a lista das empresas enviadas. Então, nós queremos chegar nesse nível de confiança, aí nós teremos uma abertura mais rápida das indústrias do Brasil. Então, só lembrando, temos mais 90 e tantas empresas na fila. Sobre os processados, o que deve ser investido e previsão de quando esses parques industriais vão ser construídos ou abertos aqui? Isso não depende apenas do governo brasileiro ou do governo chinês. Nós precisamos fazer um encontro de empresários, porque isso é totalmente da iniciativa privada. Eu mencionei ao ministro que nós temos pelo menos 10 espaços muito privilegiados com relação à produção de grãos, à produção de pecuária e associado a alguma ferrovia. Alguma ferrovia que já existe ou alguma ferrovia que está em projeto de acontecimento, como a ferrovia que eles querem, que passa por Campo Norte, Lucas do Rio Verde, Vilhena, Porto Velho, até o Acre, até sair o Peru. Pois é, sobre essa ferrovia que está sendo chamada de transoceânica, foi assinado algum acordo? Tem algum valor? Explica para a gente. Hoje foi assinado. O que foi assinado hoje? Eles daqui vão para o Peru para assinar com o presidente da República de lá. É uma cooperação para fazer o estudo de viabilidade, porque eles não podem fazer o estudo de viabilidade sem autorização brasileira, não teria nenhum sentido. Então, a viabilidade nos preocupou inicialmente, porque nós temos a Cordilheira dos Andes, que é um grande empecilho, e eles nos responderam com muita presteza e agilidade, que eles fizeram uma ferrovia na Sibéria, onde 80% da ferrovia era obra de arte e 20% obra pura. E que esta nossa aqui, essa transoceânica, é 20% apenas de obra de arte e 80% de obra simples. Então, o que para eles é simplérrimo, porque nós imaginamos que transpor essa cordilheira através de túneis poderia inviabilizar. Mas eles conhecem o preço, sabem quanto custa e insistiram muito para que assinassem essa cooperação e demonstrando esse interesse. Há algumas, eu sei que tem um estudo de viabilidade, mas quantos quilômetros ela teria até chegar lá no Peru para poder embarcar para a China? Mais de mil. Mais de mil quilômetros. 1.100, 1.200 quilômetros, dependendo do porto que eles vão escolher. Se é um porto, agora eu esqueci o nome, mas um porto, é, Ili, ou se é o porto de Ili, no Peru, ou se é um outro porto. Então, dependendo dessa rota, 1.100, 1.200 quilômetros. Em relação à transgenia, ministra, foi feito um acordo também? Foi. Nós já temos uma cooperação de dois laboratórios, um brasileiro na China e China no Brasil. Mas eles querem implementar tudo isso. Qual é o interesse chinês? Eles pretendem produzir transgênicos, na verdade. Eles pretendem produzir transgênicos. E eu, então, coloquei a ele que nessa cooperação nós pudéssemos implementar esse acordo que já temos com relação a esses laboratórios e que nós pudéssemos implementar essa cooperação estratégica em biotecnologia para que nós pudéssemos construir juntos. Eu comentei com eles que a única forma de dissipar temores com relação a produtos de inovação é pesquisando, é estando junto e vendo que não há nenhum risco e nenhum perigo. Ao contrário, nós que temos a responsabilidade de alimentar os nossos países e boa parte do mundo, nós temos que procurar alimentos que possam ser produzidos com menos agroquímicos e produzindo com mais produtividade e um menor custo. Eles querem produzir transgênicos a cultivar aqui no Brasil? Como é que é? Querem produzir lá? Eles demonstraram interesse em pesquisarmos juntos transgênicos. E nós temos todo o interesse. Nós compramos transgênicos de várias partes do mundo, especialmente dos Estados Unidos. Então, nós não temos nenhuma objeção em fazer essa parceria e essa cooperação com a Embrapa. Já visto que já existe esse laboratório em parceria. E um último ponto que eu gostaria de destacar é o nosso interesse numa modalidade de comércio que não é o livre comércio e também não é nenhum impeditivo pela OMC, que são os acordos de tarifas especiais para entre países em desenvolvimento. Então, China e Brasil podem escolher produtos que convêm ao nosso país e eles escolhem produtos que convêm a eles. Nós apresentamos a lista desses produtos e nós poderemos estabelecer cotas com preferências tarifárias. Isso é permitido pela OMC. Já não é permitido entre nós e os americanos, porque é um país desenvolvido e nós em desenvolvimento. Mas com a China é perfeitamente possível. Aí nós entendemos que é um grande caminho a percorrer, um caminho importante para os dois países. Quais produtos estariam nessa lista do interesse do Brasil na China? Olha, do interesse do Brasil, nós temos um produto em especial, inicial, é um produto que nós não exportamos, só exportamos 1% de tudo que é produzido no Brasil, que é o leite em pó, lácteos em geral, que nós temos o maior interesse de exportar para a China e também para a Rússia e para qualquer parte do mundo. Então, é um produto que nós temos uma produção muito forte, nós estamos crescendo a produção em 5% ao ano e o consumo em 3%, então está havendo um descasamento entre consumo e produção e que nós temos que procurar mercado. Porque mesmo que não seja a maioria dos produtores que vão exportar, mas boa parte do exportado já reflete no mercado interno e ajuda mais de 800 mil produtores de leite comerciais que o Brasil tem hoje. Ministra, teve um plano também de saúde, animal, sanidade? Sim, é a plataforma. Eles querem essa cooperação de informação tecnológica, de tudo que nós estamos fazendo, eles já sabem do nosso plano nacional de defesa, então nós marcamos uma reunião da COSBAN que acontecerá em outubro no Brasil, a quarta reunião da COSBAN, e eles querem que essa reunião seja aqui e que eles trariam dois dias antes uma equipe de técnicos do Ministério da China para conhecer o nosso programa de defesa, uma subcomissão dentro da COSBAN, para eles conhecerem o nosso plano nacional de defesa e a nossa plataforma. Eu disse que a nossa plataforma é um instrumento poderoso de transparência e é isso que nós queremos, quanto mais transparência, mais dificuldade terão qualquer país do mundo de impor barreiras sobre nós. A senhora está indo semana que vem para a Europa, no Rio de Janeiro do Aie? Sim. Que dia que a senhora vai? Que dia que eu vou? Sexta? Sexta-feira. 22, a senhora fica até quando? Até na outra quinta. 29. Nós vamos na OIE, em Paris, inclusive vão ter o churrasco brasileiro lá, e depois nós vamos em Genebra, nós vamos a Bruxelas e voltamos. Nós temos uma agenda muito forte nesses dias para implementar mercado. Nós temos um sonho, que é melhorar e abrir a nossa exportação de suínos para a Europa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.